Música Eu sou o Rizal! Xar! 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 Dando que o grandeza do esporte, na minha golaça, na minha golaça, na minha golaça, na sua nao é como eu fui a paz. É tudo isso, você vai ver, na nossa melhor semelhante. Hoje é o seu pato, eu não tô no gelo, é na sua vida, quem é você que não me alopeça? Ela é uma burra, não só sonha, ela se dita, se consola Tem que se manar, se morra, não há um quarto, a força cura Não tem mais velha, em cima as vagas, deixa saber se perca só Viva, 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 viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 viva A CIDADE NO BRASIL Agora é o terceiro fim, valeu amor, agora é o terceiro fim